Natal suspende vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a covid. Decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 16, após publicação de nota do Ministério da Saúde. A mesma medida foi adotada em Salvador nesta quinta-feira. Assista agora em Últimas Notícias A Prefeitura de Natal suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a covid-19 após a publicação de uma nota técnica do Ministério da Saúde, segundo confirmou a Secretaria Municipal de Saúde. A suspensão foi anunciada no início da manhã desta quinta-feira, 16, para quando estava marcado o início da imunização de adolescentes com 17 anos sem comorbidades na capital potiguar. A nova recomendação do Ministério contraria outra, do dia 2 de setembro, que orientava a imunização dos jovens entre 12 e 17 anos. Em Salvador, o secretário municipal da Saúde, Léo Prates, tomou a mesma decisão, também respaldado pela orientação do Ministério. A imunização já havia iniciado em alguns postos e há relatos de pessoas que aguardavam nas filas e foram informadas que a vacinação estava suspensa. Segundo a coordenadora de vigilância em saúde de Natal, Juliana Araújo, a vacinação segue ocorrendo para adolescentes com comorbidades e o público geral a partir dos 18 anos. A nota técnica seguida pelo município foi publicada no sistema do Ministério da Saúde por volta das 21 horas e 30 minutos da quarta-feira, 15, e é assinada eletronicamente por Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid. Quando recebemos essa nota, entrei em contato com a gestão e, por cautela, por segurança, a gente suspende até que todos os questionamentos sejam esclarecidos e que a gente possa ter uma vacinação eficaz, afirmou ao Bom Dia Rio Grande do Norte, da InterTV Cabo G. Juliana informou que procurou o Ministério da Saúde para tirar dúvidas sobre o assunto. O Ministério ainda não se posicionou sobre o documento. O G1 procurou a Secretaria Estadual de Saúde, que afirmou que discute com os municípios a aplicação pelo menos das doses recebidas para este público até o momento. Quando a Prefeitura anunciou a suspensão, pela manhã, já havia adolescentes nas filas em vários pontos de imunização de Natal. A estudante Roseane Oliveira Lamas, de 17 anos, foi uma das que souberam da notícia já no Soping Via Direta, na Zona Sul, onde há um ponto de vacinação. Fiquei muito decepcionada, porque já estava esperando há muito tempo. E agora que tinha dado a notícia que era sem comorbidade, vim rápido para ver se dava, mas cancelou. Ai fica triste, é esperar mais tempo até liberarem, afirmou. A estudante Ana Helena, também de 17 anos, chegou por volta das 7 horas e 30 minutos e ficou na fila de espera, até ser avisada pelos profissionais de saúde sobre a suspensão. Ela avisou que o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não vai ter mais vacinação de menor de idade. Estava ansiosa desde ontem, contou. O servidor público Marcelo Trindade, pai de Ana Helena, que acompanhava a filha, lamentou a suspensão. Se tivesse que haver alguma suspensão, que fosse de amanhã por diante. Porque a informação que a gente tinha, é de que ia ter vacinação hoje. O correto seria o respeito às pessoas que estão na fila, que esperaram, afirmou. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.